De quebrar É esse que tá, joga aquele beat malado, hein Yeah, yeah Oh, oh É o Wilkie na voz Cheguei chegando, baguncei na porra toda Só quero tranquilidade, o resto que se esborda Essas pirâmides me chamaram de meu bem Esse ano é nosso, ano que vem vai ser também Bacilão e talarica que não arruma nada Quero ser exemplo menor da minha quebrada Quero minha mãe feliz e a conta lotada Uma casa na city, outra casa na velha O tempo ruim passou, agora é só felicidade E quem me ignorou hoje, elogia e aplaude O tempo ruim passou, agora é só felicidade E quem me ignorou hoje, elogia e aplaude O tempo ruim passou, agora é só felicidade E quem me ignorou hoje, elogia e aplaude Cheguei chegando, baguncei na porra toda Só quero tranquilidade, o resto que se esborda Essas pirâmides me chamaram de meu bem Esse ano é nosso, ano que vem vai ser também Bacilão e talarica que não arruma nada Quero ser exemplo menor da minha quebrada Quero minha mãe feliz e a conta lotada Uma casa na city, outra casa na velha O tempo ruim passou, agora é só felicidade E quem me ignorou hoje, elogia e aplaude O tempo ruim passou, agora é só felicidade E quem me ignorou hoje, elogia e aplaude O tempo ruim passou, agora é só felicidade E quem me ignorou hoje, elogia e aplaude SK, joga aquele beat malado, hein? Se inscreva no canal.